Então pessoal, é o seguinte, entrar em contato comigo em relação a um cão que aparentemente pode estar com sinomose, como vocês viram aí os vídeos, né? Então esse cão tá na rua agora mesmo, ó pra você ver, tá chovendo muito, bastante mesmo, e tá complicado, sabe? Porque a gente tá com dois filhotes, e a gente não pode ficar pegando cachorros, eu já falei que eu não ia pegar mais. Só que nessa situação que se encontra hoje, olha só como que tá, bastante chuvoso o tempo, né? Então infelizmente dessa forma aí, acaba que esse cão não vai durar nada. É um cão que, pelo visto, talvez é outro que pode estar cego, é tanto mesmo que ele foi andar na rua, ele tava fazendo circo, sem saber pra onde que tava indo, e quando chega próximo a um lugar um pouco mais alto, ele acaba tipo tropeçando, né? E também ele bateu com a cabeça na parede umas duas vezes, tentando ir pra frente, entendeu? Aí é um pouco complicado, a gente não sabe o que que realmente tá acontecendo. E ele tá aqui na avenida. Bora ficar de olho aqui na avenida pra ver se a gente consegue enxergar ele. Já achei ele. Tá na rua lá de trás o cachorro. Tá no meio da rua. Vou voltar aqui. E tá lá no meio da rua. Acredito que seja ele, viu? Vai tá nessa rua do lado de cá, se não for engano, ó. Vamos ver direitinho, mas eu acho que ele tá aqui, ó, nessa rua. Eu vi um cachorro amarelo deitado no meio da rua. Eu acho que é ele, viu? Ó a perna. Ó a situação. Eu passei com o carro aqui, o cachorro nem desviou. Tá aí na rua pegando chuva. E olha como que se encontra. Infelizmente, olha a situação. A gente vai dar um jeitinho pra pegar ele e levar. Tirar da rua logo isso, um carro vai passar por cima. Olha. Meu Deus do céu. A gente vai colocar ele no lote provisoriamente, porque eu não posso colocar ele lá junto dos outros cachorros, entendeu? Mas vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. tá assustado tá mordido né rasgou a lua mordeu meu dedo é que não tá enxergando gritou muito ruim com a caixa grita assim quem não entende acha que tá batendo no animal e vocês viram aí que o seguinte como não tem coleira não tem nada a gente tem que segurar no couro do animal para o animal não morder a gente entendeu então quando a gente pega por exemplo no couro do animal a gente consegue segurar ele para ele não morder a gente que que acontece muitas vezes quando a pessoa vai na rua e pega um animal de rua um cachorro em situação de rua o que que acontece muitas vezes a desespera ele quer morder ele grita esse debate pessoas que não entendem pessoas que não tem conhecimento hora que ver a gente segurando o animal às vezes pode chamar até a polícia para a gente falar que a gente tá maltratando o animal né e o que que acontece a gente pode entrar numa enrascada né a gente não pode entrar numa enrascada justamente porque a gente ajudou o animal entendeu então hoje mesmo a gente foi ali de noite a gente pegou né e o cachorro do do grito na rua então deu impressão que ele tá batendo o animal agora tem algumas pessoas que às vezes até ver a imagem e acha que segurar no couro o cachorro tá machucando o animal a gente vai lá tadinho tá machucando tem disso não viu o cachorro aparentemente não tá enxergando direito pelo visto o olho dele acho que tá nem abrindo né e ele não tá não tá bem não os cachorros aí tem que ver um veterinário poder cuidar dele eu vou tirar ele da chuva hoje vou dar um jeitinho para colocar ele lá no lote porque se ele tiver com sinomose ele não pode ficar próximo dos outros cães entendeu é viral não pode e aqui na região tá dando muito caso né de sinomose infelizmente tá tendo muito caso sinomose a gente não pode vacilar lá em casa mesmo tá com dois filhotes lá né então a gente tem que tomar cautela a gente tem que tomar cuidado ok e esse cachorro mesmo aí a gente vai cuidar dele né para a gente ver como que vai ser a situação então é uma questão que tá aí na rua já bastante tempo é que vocês não conseguiram ver que tá de noite já tava meio enroladinho mas cachorro só tá o osso amanhã de dia vou mostrar vocês amanhã de dia precisa ver como que esse cachorro tá e ele tá só o osso e agora para poder pegar nele de novo ele vai gritar de novo né porque o que o cachorro tá com medo o cachorro tá com medo né então medo faz o cachorro realmente se gritar tá tá ali na rua daquele jeito e ele morde então o cachorro não sabe se tá doente então morde a gente é complicado você ainda né aí tem gente que às vezes vai na inocência ver que o cachorro tá ali quietinho e faz o que leva as duas mãos e pega né no animal aí pega no animal ali quando pega no animal infelizmente acaba levando a pregado a mordida e faz o que solta o cão aí solta o animal faz o que corre então é difícil entendeu e tem vezes que você vai fazer um negócio desse aí e tem gente que até xingar a gente já aconteceu mesmo uma vez nós foi na rua pegar o cachorro e teve um cara falando que nós tava roubando cachorro tá roubando cachorro cachorro de rua dizem que vai roubar cachorro de rua então deixa eu ver como é que tá enxurradinho aqui oxi mas que eu prendi a cabeça tá de boa tá de boa dá pra descer aí então gente eu vou tá ajeitando ali agilizando né e eu não posso colocar esse cachorro no canil e ele tá com muito tá fedendo né tá lá na na caixinha tá com cheiro um cheiro não um 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 cheirador mesmo né bem forte você consegue abrir lá a chave tá aqui dentro então tá com cheiro bem forte nós viemos com os vidros fechados aqui dentro tá daqui a jeito o carro agora né tá ali já saiu foi correndo tá bravo né tá aí tá muito forte o cheiro então amanhã dependendo do tempo tem que dar um banho banho né E aí que tá como é que vai ser a questão desse cachorro como é que vai ficar né então quem puder por exemplo ajudar a gente aí né eu vou deixar até a forma de ajudar aí na descrição para gente tá pagando um veterinário para poder vir aqui em casa para poder olhar o cão né aí dependendo da situação infelizmente tem que mandar para montes claros né para poder tá fazendo procedimento mas ficar pegando BR que esse tempo de chuva BR 251 gente pessoal aí que aqui de minas sabe como que essa BR é né ainda mais esse trecho aqui entre francisco sai e montes claros tá acontecendo muito acidente mas é uma situação bem delicada que o cachorro tá eu vou falar com toda eu vou falar rasgado mas tá fedendo mesmo e muito né e ainda molhou ainda e tava lambendo acho que tá até com infecção que tá com cheio de infecção então colocar aí lá no cantinho lá no lote né não acho que é coberta é cimentado é sequinha bonitinha melhor do que tá na rua aí tem ah porque você não coloca dentro de casa ah porque você não coloca no quarto ah porque você não coloca no canil porque não pode fazer a gente que se tiver com algum alguma doença viral né aí é muito complicado pode passar para os outros cachorros até mesmo passar para os filhotinhos beleza então vou tirar ali a bateria realmente tá acabando que eu tinha colocado para carregar e tirei antes da hora ali que mandou mensagem e qualquer coisa vai dar para mostrar um pouquinho do manejo lá eu vou ter que ficar um pouquinho na correntinha não tem jeito só que eu acho que ela vai gritar muito a hora que for pegar nele né porque eu tenho que colocar na correntinha porque se eu tiver com doença viral ele pode sair urinando e defecando no lote pode contaminar o lote todo então tem que ficar em um determinado espaço onde que eu posso tá fazendo a limpeza ok então é é um pouco complicado isso daí mas vai dar certo vai dar certo vou dar um jeitinho para colocar ele lá dá para ver que ele tá se lambendo escutando ele se lambendo ali atrás mas é é isso vamos lá de agilizar a situação calma negros eu vou agilizar ali para poder colocar lá no fundo ó ela não consegue abrir o olho nossa amanhã o olho como é que tá tá bem bem pesada a questão do olho dele vou tirar essa caixa daqui se bater aqui vai cair acho que vou fazer o seguinte eu vou trocar vou colocar a blanca do outro lado que o espaço é grande e deixar aí lá naquilo canto né fica melhor para limpar se enfrentar e cuidar e lá fica solto fica sem nada e blanca pode ficar solta do outro lado vou fazer isso mas antes eu vou limpar minha mão que eu pegou no cachorro sim e isso gente é bem que gente pode achar que é uma coisa chata né só tem que pegar no cachorro aqui de rua né com boca aberta fica falando isso mas não é não é porque quando o cachorro tem doença viral se você ficar pegando nele e pegar em outros cães dependendo da situação você pode passar para outros cães ou até mesmo contaminar ali mesmo tá dentro da caixa não tá coisa ali naquela caixa mas depois tem que desinfetar ela todinha toda vez eu faço isso né desinfetar a caixa todinha eu passo não fico filmando desinfetando não é nunca desnecessário entendeu mas eu sempre faço aí eu vou que dela não peça aqui que me fala eu vou agilizar vou pegar a bolinha lá deitadinha casinha tá lá só de boa né aí eu vou colocar a cachorrinha aí eu vou colocar a casinha lá do outro lado o espaço é o espaço é sequinho o espaço é sequinho não tem nada molhado aí blanca vai ficar solta aqui né eu vou colocar a casinha pra ela eu vou colocar a bolinha aqui também goste que aí vai ser melhor calma entra agora não a banca já quer entrar na casa hein vem nega bora lá bora lá para o outro lado por enquanto a banca já até descendo pra lá já é bom que a casinha fica ali no quentinho vou pegar água ali pra ela e aí e aí Entra aí, aí casinha, deixa na casinha, aqui Blanca ó, casinha, vai vai vai, Blanca, vai vai vai, estou, O que é isso? Vou deixar aqui a cacheta, porque a cacheta é bom para o cachorro peitar, aí ele seca rápido, porque está bem molhado e uma hora desce esse cachorro, pelo visto, ninguém tem contato com ele. Se for ficar pegando esse cachorro, ele vai desgramar gritando, vai gritar muito, vai ficar parecendo que ele está matando o cachorro, entendeu? É bom, é melhor pegar aí, abrir ali e deixar quietinho. Qualquer coisa tem que ter na casinha. Eu vou pegar a ração e colocar a ração para ele. Vamos ver se vai sair aqui. Tá saindo, saindo. Deixar a caixinha para depois desinfetar. Aquele aqui é de jeito lá, não tem bom não. Olha a situação com o cachorro, meu Deus do céu. Isso, ele corre. Pega um bocado de ração lá para dar para ele, por favor. Não pode colocar médio. Pode colocar médio? Coloca lá, fazendo favor. Põe o pé dele para ele sentir o cheiro. Não, não, não é derramar não, moça, só para ele sentir o cheiro. Mas tá bom, deixa aí um pouquinho, coloca na vasilha. É isso. Deixa aí que ele vai sentir o cheiro, né? Até ele come. Deixar quietinho aqui, ficar no meio da rua com a chuva daquela. E ele não desvia nem de carro, a gente passou o carro pertinho, parou do ladinho dele e não saiu não. Olha ele se lambendo todo. Vamos esperar até amanhã. Amanhã a gente mexe com ele com mais calma. Olha só. Aí é o seguinte, gente. Quem quiser dar uma força em relação a esse cão, vou deixar aí na descrição uma forma de estar colaborando, beleza? Que aí dá para me pagar o veterinário para vir aqui em casa, para poder até mesmo colher o sangue dele, fazer os exames, beleza? Você sabe que veterinário a gente tem que pagar. O canal ficou aí bastante tempo desmonetizado e ficou difícil, né? Mas mesmo assim a gente vai continuar ajudando os bichinhos, sim. Então, qualquer coisa também, a gente tem que ver sobre... Dependendo da situação, vai ter que levar para mãos claras, entendeu? E é um cachorro que está aqui. Caso alguém tenha interesse de pegar, levar para casa, cuidar, fique à vontade, beleza? Porque às vezes quando a gente pega o cachorro para poder cuidar, algumas pessoas acham que aí é responsabilidade da gente para a vida inteira, mas na realidade não. Que é uma situação que às vezes fica na rua e acaba morrendo na rua. Se adoecer, morre na rua. É poucas pessoas aqui que realmente pega e cuida. Pouquíssimas, ok? E algumas querem pegar, mas não tem espaço para colocar. E nesse caso mesmo aí, é que não está dando para poder mostrar direito. Mas amanhã eu vou mostrar para vocês, ele está bem magrinho. É um cachorro que está muito debilitado, muito fraco. E a gente vai observar para ver se ele vai comer. Talvez ele não está nem aguentando comer também. Mas vamos deixar ele aqui no sequinho, durante a noite. E a gente vai observar, reconferir em Deus e vai melhorar. E depois que ele melhorar, e aí? Quem é que vai adotar? Tem dois cachorrinhos ali para ser adotado, viu? Então ajuda aí compartilhando, ajuda no like, ajuda compartilhando. Se torne membro do canal. Ajuda da forma que dá para ajudar, beleza? Se não puder ajudar, é só compartilhar mesmo. De graça, tranquilo, não tem problema nenhum. E eu vou agradecer muito, muito, muito. Tá bom? Porque dessa forma, alguma pessoa também pode ter interesse em adotar esse daqui também. Mesmo dessa forma, a pessoa talvez tenha interesse em levar para a clínica, cuidar. Porque só quem mexe aí sabe como que é, né? A diária de uma clínica, quanto que é? E também o tratamento, quanto que fica, muitas vezes, né? Que às vezes vai tratar uma coisa, aparece duas, três, quatro coisas que tem que cuidar. Vários outros problemas. E isso daí é chato demais. Tá bom, gente? Então é isso. Forte abraço. Aqui todos com Deus. E amanhã eu vou estar mostrando ele de dia aí. Então, fico nessa. Forte abraço. Tchau, tchau.